Moçada do canal, bom dia! Tudo bem com vocês? Moçada, hoje é 28 de fevereiro, né? Segunda-feira de carnaval. Moçada, hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa moreira aqui, ó. Olha a grossura dessa árvore, gente. Isso daqui não dá nem pra basear a idade. Mas eu vou jogar mais ou menos por baixo, por baixo, hein? Isso aqui tem muito mais de 200 anos, tranquilo, hein? Olha pra vocês verem a raiz. Que coisa mais bonita e rara de se achar hoje na natureza, né, gente? Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha o tanto que essa árvore é velha. Portanto, aqui, ó. Fez até uma espécie de uma caverna dentro dela. Tem até coisa guardada. Moçada do céu! É brincadeira isso daqui, gente? Olha pra vocês verem o tempo que eu tô rodeando ela, hein? Olha, isso daqui eu queria... Olha, eu daria tudo pra saber a idade de uma árvore dessa. Certinho, né? Que coisa mais bonita a natureza, gente. Olha aqui, ó. Eu ainda não cheguei onde eu saí, hein? Olha aqui pra vocês verem que coisa mais bonita. Você quer incalculável o valor de uma árvore dessa, né? Nada paga. Mas é isso aí. Eu tô jogando 200 anos pra cima. A idade dela. Moçada, mas é isso aí. Passando aí, ó. Só pra mostrar isso daí pra vocês. Como que a natureza é bela, né? Moçada, se inscreve em nosso canal, dê seu like, curte e compartilhe pra tá ajudando a gente, né? E tamo junto, moçada. Bom carnaval pra todo mundo. Um abraço!